Em 25 de fevereiro de 1923, era fundada a instituição Hevra Kadisha. A iniciativa de se criar um cemitério israelita partiu de imigrantes judeus, devidamente instalados na capital paulista, que se mobilizaram na organização política e social de uma comunidade para que pudessem exercer livremente seus ritos e tradições. E hoje nós estamos aqui em sua sede administrativa para acompanhar a celebração do centenário desta instituição que é tão importante e necessária para a comunidade judaica. Diz na nossa Torá que só morre aquele que é esquecido. Quem não é esquecido, que é lembrado, nunca morreu. E a Hevra Kadisha cuida disso, da perpetuação da memória. Nós fazemos parte da corrente da vida e a morte faz parte da vida. Todos aqui que trabalham são dezenas de voluntários, somos dez diretores abnegados, todos voluntários e dignificamos as tradições judaicas e a honra a um falecido. Olha, se eu pudesse, eu gostaria de voltar cem anos atrás só para cumprimentar as pessoas que iniciaram esse trabalho. Esse é o grande exemplo. Um trabalho comunitário, um trabalho importante, a última caridade. E isso vieram trabalhando gerações e gerações, pessoas e pessoas. Então é um orgulho estar participando desses cem anos, mas também é um orgulho poder lembrar de todas as pessoas que dedicaram muito das suas vidas a essa instituição. E hoje eu tenho esse mesmo sentimento. Hoje, a Hevra Kadisha é responsável por aproximadamente 40 mil sepulturas nos cemitérios Butantã, Embu, Vila Mariana e Cubatão, com o compromisso de perpetuar a memória da comunidade. Pela minha profissão, pela minha especialidade, eu vejo mais o óbito. E eu sei, eu sou uma testemunha viva, eu sei o quanto que o Hevra Kadisha atua em prol disso daí. Mais ainda, atua filantropicamente. Nós sabemos que a nossa comunidade é maravilhosa. Quem precisa de estudo, a comunidade dá estudo. Quem precisa de saúde, a comunidade dá saúde. E quem nessas horas precisa de um enterro decente, o Hevra Kadisha está aqui para dar para cada um membro de nossa comunidade que precise. Então, nada mais justo do que enaltecer uma entidade centenária como o Hevra Kadisha. Para comemorar os cem anos, fizemos um bosque com cem árvores de espécies nativas brasileiras, árvores maravilhosas, que vão ser uma área de contemplação para as pessoas que foram visitar seus entes queridos no cemitério. E além dessas cem árvores, esse bosque centenário, estamos publicando o livro sagrado dos Salmos, dos Teilim, que serão distribuídos a muitas pessoas da comunidade judaica. Os nossos campos santos são super bem tratados, são cemitérios muito bonitos, você pode chamar assim, eu visitei vários cemitérios fora do Brasil, fora de São Paulo, não encontrei nenhum parecido com os nossos, com a maneira como que cuidam, os funcionários, como se dedicam. Então, eu acho que é um trabalho difícil, é um trabalho duro, mas é um trabalho que precisa ser feito. E a Hevra faz com muito esmero e faz com uma capacidade absurda. Então, completar 100 anos de uma entidade dessa é mostrar que temos uma comunidade forte. São 100 anos de história, 100 anos de compromisso, 100 anos mantendo acesa a chama da comunidade. Nós do Mosaico na TV desejamos grandes felicitações ao centenário da Hevra.